Ó Nossa Senhora de Lourdes, ouvi o louvor e a oração. Olá caríssimos irmãos e irmãs, estamos mais uma vez transmitindo a Palavra de Reis. Hoje a Igreja comemora São Roberto Belarminho. Roberto nasceu em 1542 na Itália, onde faleceu em 1621. Religioso, jesuíta e grande teólogo, tornou-se cardeal a serviço e conselheiro de papas. Embora fosse um homem legrado, sabia se relacionar com o povo simples. Sua obra catequética é a importância que deve na formação das gerações cristãs. Mereceram-lhe o título de doutor da Igreja. Irmãos e irmãs, vamos pegar aí a sua Bíblia, vamos rezar, meditar nas santas palavras que hoje nós trazemos aqui, para compartilhar com vocês e orar com vocês. Então, pegue a sua Bíblia e vamos lá no Evangelho de Lucas, que é capítulo 7, do versículo 36 ao 50. O Senhor esteja convosco, Ele está em meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu, pôs-se à mesa. Certa mulher, conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de alabasto com perfume e, ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus. Com as lágrimas, começou a banhar-lhe os pés, enxuclou-as com os cabelos, cobriu-os com os beijos e ungiu com o perfume. Vendo isso, o fariseu que havia convidado ficou pensando, Se esse homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher estava tocando nele, pois é uma pecadora. Jesus disse então aos fariseus, Simão, tenho uma coisa para te dizer. Simão respondeu, Certo que, credor, tinha dois devedores. Um lhe devia quinhentas moedas de prata e o outro cinquenta. Como não tinha, como não tivesse com o que pagar, o homem perdoou os dois. Qual deles amará mais? Simão respondeu, Acho que aquele do qual perdeu, perdoou mais. Jesus lhe disse, Tu julgastes corretamente. Então Jesus virou para a mulher e disse a Simão, Estás vendo esta mulher? Quando entrei em tua casa, tu não me ofereceste água para lavar os pés. Ela, porém, balhou meus pés com a lágrima e enxugou-os com os cabelos. Tu não me destes beijo de saltação. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar os meus pés. Tu não derramastes óleo em minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por esta razão, eu te declaro, os pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Aquele que se perdoa pouco, mostra pouco humor. E Jesus disse a mulher, E os pecados estão perdoados. Então, os convidados começaram a pensar, Quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, Tua fé te salvou. Vai em paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, O texto deste Evangelho de Lucas, Nos mostra o amor daquela mulher pecadora. Jesus acabou de aparecer como amigo dos cobradores de impostos e pecadores. Por um pecador, Ela sabe a quem buscar sobre o porém deste amigo, E chegar e acolher o perdão de Deus. E ainda muito mais, Jesus vê um grande amor naquela mulher. E o que passava no coração dela? O fariseu, com seus preconceitos, Não é capaz de perceber a ação do Messias. Removem os obstáculos, Impede as pessoas de renovarem e fazerem experiência do amor de Deus. Pois bem, minha gente, Jesus entra na casa de um fariseu, Põe-se à mesa. Daí vem uma mulher trazendo, Né, no seu filho de lavasse, Perfume, E ficando por detrás, Chorava aos pés de Jesus. E lavando aos pés de Jesus com as suas lágrimas, E depois, Enxugando com seus próprios cabelos, Não parava de beijar também os pés de Jesus. E depois começou a ungir o pé de Jesus com perfume. Vendo aquilo, O fariseu, Que havia convidado Jesus A fazer a refeição em sua casa, Ficou pensando, Se este homem for um profeta, Não deixaria que esta mulher aproximasse de ti. Pois é uma pecadora. Mas Jesus Falou para eles, E fala para nós, E falou também, A sua visão, No qual ele vem. Ele diz para nós, Para nós, Que nós ouvimos nas suas palavras, Dos evangelistas, Tanto Mateus, Lucas, João, Marcos, Ele falou assim, Eu não vim para os doutores e sacerdórios, Para os doutores da lei. Eu vim para os pobres, Para os impuros, E para os cobradores de impostos. Então, Nesta mesma pecadora, Que estava ali, Lavando o pé de Jesus, Somos nós também, Que devemos também, Lavar também, Os pés uns dos outros. Assim como Jesus fez, Naquele tempo, E nos ensinou. Então, Diz, Se eu faço, Isso, Vós podeis fazer muito mais. E com esse mais, Que nós devemos fazer? É amar uns aos outros, Perdoar de coração, O seu irmão. Porque aquele, Que não perdoa de coração, O seu irmão, Este não vai, Cozar a eternidade, O reino de Deus. Porque Ele mesmo nos fala, Tudo que tu ligasses na terra, Será ligado no céu. E tudo que desligados na terra, Também será desligado no céu. Então, Por isso, Meus irmãos e minhas irmãs, Vamos fazer aquilo que Jesus, Quer que nós façamos. Sejamos unidos, Um com o outro. Sejamos coerentes, Um para o outro. Dá a quem merece, E a quem precisa. Porque, Não é só de pão, Que vive o homem. Mas de toda palavra, Que sai da boca de Deus. Louvado seja, Nosso Senhor Jesus Cristo, E para sempre seja louvado. Oração, Senhor Jesus, Ensina-nos, A viver melhor, Ensina-nos, A compreender, Nos dê sabedoria, Nos dê sabedoria, Para que possamos, Respeitar os direitos, Dos outros, E amarmos aos outros, Reconhecer, A tua presença, Na presença do irmão. E foi para isso, Que nós viemos, E para isso, Que nós somos, Quando nós recebemos, O batismo, De sermos reis, De sermos profetas, De sermos reis e rainhas. Então, Dá-nos, Senhor, Essa sabedoria, Para que nós possamos, Compreender melhor, E seguir melhor, Nos seus ensinamentos. Assim seja, Amém. Vamos, Pedir a Deus, Vamos, Pedir, A sua Santa Mãe Maria, Que ela vem, Nos abençoar, Ela vem, Nos conduzir, Nos mostrar o caminho, Chegar até, Seu Filho Jesus. Então, Por intercessão, De Nossa Senhora de Lourdes, Peçamos. Nossa Senhora de Lourdes, Mãe, Daí-la do céu, Possa luz, Para iluminar, Toda gente, Que aqui está presente, No amor de Jesus. Lai-nos a bênção, Mãe da saúde, Nossa Senhora, Nossa Senhora, Virgem de Lourdes, Por intercessão, Por intercessão, Dessa Santa Mãe, Que ela nos dê muita saúde, Muita paz, Em nome do Pai, Do Filho, E do Espírito Santo, Amém. Sois imaculado, Amém. Na vossa feliz conceição, Ó Nossa Senhora de Lourdes, Ouvir o louvor, Ouvir o louvor e a oração, Amém.